Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 6. Inicie este exercício com os movimentos vastos e amplos dos exercícios anteriores. Passe então aos movimentos simples e naturais sugeridos a seguir. Erga o braço, abaixe-o, estenda-o para frente, para o lado, caminhe pelo quarto, deite-se, levante-se, etc. Mas continuamente, de antemão, envie os raios de seu corpo para o espaço à sua volta, na direção do movimento que estiver fazendo e depois de o movimento ter sido executado. Talvez você se pergunte, intrigado, como poderá continuar, por exemplo, sentando-se depois de ter estado realmente sentado. A resposta é simples. Se se lembrar de que se sentou cansado e abatido, seu corpo físico adotou, é certo, essa posição final. Mas psicologicamente você continuará a sentar-se enquanto irradiar que está sentado. Você experimenta essa irradiação na sensação de fluir seu relaxamento. O mesmo se dá com o movimento de levantar-se, enquanto se imagina estenuado e abatido. Seu corpo resistirá muito e muito antes de você realmente se levantar, já o estará fazendo interiormente. Estará irradiando o levantar-se e continuará levantando-se quando já se encontrar realmente de pé. É claro que isso não pretende sugerir que você deva representar ou fingir que está cansado durante este exemplo. Trata-se meramente de uma ilustração do que poderia acontecer numa dada circunstância da vida real. Este exercício deve ser feito em todos os movimentos que redundem numa posição fisicamente estática. A irradiação deve preceder e seguir-se a todos os movimentos reais. Enquanto estiver irradiando, esforce-se para sair muito além das fronteiras do seu corpo. Envie seus raios para diferentes direções a partir do seu corpo todo, imediatamente. E depois através de suas várias partes. Braços, dedos, palmas, testa, peito e costas. Você poderá ou não usar o centro em seu peito como manancial de sua irradiação. Encha todo o espaço à sua volta com essas irradiações. Na realidade, trata-se do mesmo processo de emissão de força, mas possui uma qualidade muito mais leve. Esteja igualmente atento para as sutis diferenças entre os movimentos de voo e de irradiação. Até que a prática os torne facilmente evidentes. Imagine que o ar à sua volta está repleto de luz. O ator não deve ser perturbado por dúvidas sobre se está realmente irradiando ou apenas imaginando que o faz. Se sincera e convincentemente imagina que está emitindo raios, a imaginação conduz o iluá gradual e fielmente ao processo real de irradiação. Uma sensação de existência genuína e de significado concreto de seu ser interior será o resultado deste exercício. É frequente que os atores não se apercebam deste tesouro íntimo de si mesmos, ou que o esqueçam. E quando estão em cena, confiam muito mais do que é necessário em seus meios meramente externos de expressão. O uso exclusivo de expressões exteriores é prova gritante de como alguns atores esquecem ou ignoram que as personagens que eles retratam possuem uma alma viva e que essa alma só pode tornar-se manifesta e convincentemente através de poderosa irradiação. De fato, nada existe na esfera de nossa psicologia que não possa ser assim irradiado. Outras sensações de que o ator experimentará serão as de liberdade, felicidade e bem-estar íntimo. Estes sentimentos impregnam o corpo todo e o tornam cada vez mais vivo, sensível e receptível.